A criação da unidade socioambiental foi na gestão do ministro César Asfo, no sentido de você implementar uma política de sustentabilidade no âmbito do STJ. As primeiras ações, elas começaram pelo BEABÁ, que é a gestão de resíduos sólidos. Então foi um início difícil, porque as pessoas tinham uma visão muito pequena da gestão de resíduos. Era coleta seletiva, era apenas o papel e tudo, e a coisa foi ganhando um corpo muito maior, que envolve não apenas o material de consumo, mas também resíduos de saúde, resíduos perigosos, classes muito variadas de resíduos que o órgão tem responsabilidade em tratar. Depois da gestão de resíduos, nós começamos a atuar com algo que é muito elementar, mas muito difícil de ser tratado no dia a dia, que é o consumo consciente. Estabelecemos parcerias com unidades-chave dentro do tribunal, áreas estratégicas, como por exemplo a Secretaria de Administração, e partimos para atacar esse ponto junto a todas as unidades de trabalho do tribunal, inclusive em gabinetes de ministros. E a recepção foi sensacional. Somos muito bem recebidos dentro das unidades, porque trouxemos uma nova cultura organizacional, com a informação que passou a ser levada diretamente ao servidor, por canais individuais, palestras customizadas, que nós percebemos que são mais efetivas, porque o servidor se sente parte do negócio. E isso acabou contribuindo para que a gente pudesse ter uma gestão de resíduos aperfeiçoada. Porque esse é um trabalho de equipe. Ele só dá certo se for um trabalho de equipe. Com a campanha de consumo consciente, nós recebemos o prêmio Inovação na Gestão Pública do Ministério do Meio Ambiente, com uma economia superior a 50% com relação ao material de consumo. Ano após ano, essas ações só têm ganhado força. Houve, entre todas as gestões, nesses últimos 10 anos, um apoio muito grande de todos os presidentes que entraram com uma estrutura organizacional específica para cuidar do assunto. E o modelo do STJ foi um modelo copiado pelo resto do Brasil. O papel que o STJ representou para a implementação de uma política de sustentabilidade no judiciário foi fundamental. Porque foi daqui que saiu a minuta da resolução que nós conhecemos hoje como 201 de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, que implementa as unidades socioambientais e o plano de logística sustentável do Poder Judiciário. Não é fácil mudar. E quando a gente percebe que a gente faz a diferença, isso é sustentabilidade. Então as ações só tendem a crescer. Meu desafio para os próximos 30 anos é conseguir despertar na mente de cada servidor a importância que ele tem para a instituição. porque juntos nós podemos mudar o mundo. Música 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 Música